A Prefeitura preparou o Parque do Sabiá pra receber você e sua família nesse verão. Tem muita brincadeira no mundo da criança. Visitas ao zoológico e aquário municipal. Passeios de pedalinho e no trenzinho. Quadras e campos pra bater uma bolinha e se exercitar. Além das aulas de zumba e da caminhada. Vem pro Parque do Sabiá. Natureza, esporte e lazer pra todas as idades. Prefeitura de Uberlândia. Você pode contar com a gente.